Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do que? Tipo, qual que é o sonho? O que você come? Comida Não tem, você não é dessa Ele vai e resolve comer A pessoa vai e fala Nossa, esse negócio é gostoso Eu vou comer mais Imagina a onça solta assim Igual o Lázaro aí Ai meu Deus Será que pegaram esse onça, gente? Pegaram nada Agora se botar o Pedrinho do lado da Bop É, o Pedrinho matador falou que ia pegar O Pedrinho guia na Bop no meio da mata Meu Deus do céu O que tá vivendo no Brasil, gente? Deu medo de entrevistar o Pedrinho? Deu um pouquinho Deu? Vocês estavam do natural, assim, então de boa Tipo assim, antes dele chegar Tá chegando, mas você fica tenso, cara Ele chegou, começou normal, tudo Deu risada, brincou, aí Beleza, você fica de boa Aí começa a conversar, vem, você esquece Na real, assim É que ele é frio pra caralho Mas ele é meio que um justiceiro Assim, né? Tu meio que lembra, assim É pra ter medo dele Mas tem uma hora que tu esquece do porquê Tu não fica pensando Tu da hora Ah, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso Mas tipo assim, se tu ficar Ah, daí não tem como Conversar mesmo, né? Vamos supor Se ele fosse igual o Lázaro Vou matar todo mundo Qualquer um na minha frente Sem motivo Aí Como é que? Não tinha nem como chamar É Agora, tipo assim Eu não tô defendendo ele não Mas ele tinha os motivos Que a régua dele era bem baixa Mas não era Eu vou matar qualquer um Que aparecia na minha frente É, dependia do dia também, né? Tinha um dia que ele foi Que comprou maconha ruim Ah, não Vou matar Não, ele falou que era coisa de A pessoa te enganar Eu tô te vendendo a maconha Não era o produto Era você enganar ele A sua palavra Seu caralho Isso aqui é do bom Aí, cara Mas é do bom E era uma bosta Qualquer mentira Servia pra ele matar Aquilo que você Mandaria a pessoa tomar no cu Ele vai lá e mata É Não, imagina A gente comprou uma casa agora E tá mobiliando ela Aí deu tudo errado Imagina se desse tudo errado Com o Pedrinho Matador Já tinha resolvido tudo as coisas Mas aí vocês estão pretendendo Pretendem então ficar parado no lugar? A gente comprou a casa Primeiro pra ficar aqui Enquanto tá a pandemia, né? Pra ter onde ficar E também Porque tava como o real Tava desvalorizando muito A gente ficou com medo, né? De De Virar aí outro Outra moenda É, tipo É, ou virar uma Venezuela Sei lá Despegar o dinheiro E transformar em algo, né? É Pra não ficar com o dinheiro Que é Com o risco, né? De falar Não vale mais nada Essa porra É que do nada A gente tava na Colômbia Assim E aí a gente foi vendo O dólar 5,50 5,60 Aí deu uma desespera Naquela hora A gente falou Ó Vamos pegar o dinheiro Que a gente tem A gente investe Vê como faz com o resto Aí Mas é melhor Deixar esse dinheiro Para o investido É É, a gente tá Deixar esse dinheiro Deixar esse dinheiro